A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta murrinha Nós estamos Vamos ver se vamos conseguir a passar Estaba. Não é?? Eu não vejo nada, era isto que te faltava no domingo, não era? Era a companhia que te faltava no domingo. Tais a ver, olha o resultado da limpieza. Onde é isto? Também tu? Isto não é nada. Olha para isto, até dá para os espaços passarem aqui. Olha para isto. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá na treta, olha. Olha para o túnel que a gente fez, olha, vês? Olha para isto, olha para isto, olha para isto, olha para isto que a gente limpou, vês? Olha, olha que trabalho que não vai, nem vai levar para o dozeve. Toma, toma, já que estávamos a limpar ali, vai para o dozeve. Olha para isto, estás a ver? O que já nos está com o caminho? Exatamente. Foi pensar nisto que a gente limpou? É, não é? É, não é? É, não é? Já nos deixaram o caminho? É, se está lá, é quando fiquem a traga, é dando-lhe para o dozeve-me, não é? Não é preciso, já levam aqui alguns. Olha lá! Já está com o é que eu vou, para o balanço? Depois está a ver se quer ver. Ah, não é? 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 Está ali, já está lá, na parte. Agora é uma coisa que vá bom. Já está lá! Não há crédito! Não há crédito. Vamos nas tapas. É? Mas é que já estava ali... Ali? Olha lá. Não cresce nada. Não cresce nada. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 A mulher não ajuda ele Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí